Estamos aqui no posto Gatão, saindo de sobra é um muito bom posto E vamos ali na Fortaleza Pegando aqui a BR-222 Eu já vim de Fortaleza hoje E estava bem movimentada Os buraquinhos aqui na saída do posto Mas a BR está boa Vai ter aí uns dois ou três buracos Está aqui até Fortaleza Mas os buracos que a gente vê de longe Dá para ver bem de longe E fazer aquela freada Aqui um redutor de velocidade Sobral ficou para trás Primeira cidade aí é Forquilha E daqui em Fortaleza são aproximadamente 220 quilômetros Eu não estou com muita pressa Vamos fazer aí duas horas e meia mais ou menos Se Deus quiser O sertão gente ainda está muito verde Está bonito Esse ano choveu bastante Choveu até agora Esse mês de maio choveu por aqui No sertão todo Chuva mais fina no mês de maio As chuvas mais pesadas Foi março e abril Mas ainda está verde Não está aquela coisa preta Quando chega em setembro Você vê o sertão está todo preto A folha toda tem caído E fica aquela paisagem diferente Eu não acho feio na seca Eu acho diferente E é o contraste De tudo da natureza Eu acho até que é bonito Mas o verde é muito mais bonito Não tenha dúvida Aqui nós estamos em Forquilha Forquilha tem um açude bem bacana Bem grande E nós estamos bem devagarinho Que estamos aí puxando Estamos aí puxando fila Tem umas carretas longas aí na frente Essa rodovia Daqui para Fortaleza Tem muitas carretas Mas tem uma empresa Que faz um transporte De minério Terra Acho que é para cerâmica É a argila na verdade É a Cerbras Então a Cerbras tem Muitas carretas Indo e voltando Aquele rodízio E são carretas longas Todas elas Bitrem Ou Rodotrem São carretas longas E às vezes fica fila Só de carretas da Cerbras Então se você passar nesse trecho Entre Sobral e Fortaleza Você vai encontrar aí no mínimo 100 carretas da Cerbras Entre encontrar e ultrapassar Eles tem um rodízio mais ou menos De 100 carretas fazendo Esse trajeto diário 24 horas Coisa impressionante Aí na frente é o Açude Esse Açude Que eu acabei de falar Bem bonito Açude É muito grande Ele vai lá na frente Gente A tecnologia Está nos surpreendendo No automobilismo Eu me aproximei Agora aqui Antes da parede do Açude De um carro que estava na frente E esse carro já freou Sozinho Bem interessante Não é novo Essa tecnologia Não é nova Mas ela está começando A vir para o Brasil Em vários carros E dois, três anos para cá Só vinha Só vinha Quem trouxe Ah, foi a Volvo Que trouxe primeiro, né? Hoje algumas montadoras Já estão trazendo Os carros de luxo Mas é bem interessante Você Se aproxima E o carro ali Já freia sozinho E não precisa utilizar O freio do pedal Isso evita Muito acidente Das pessoas Desatentas Naquele momento Ali, né? Vai evitar Muito acidente Tomara que venha Com todos os carros No futuro Esse sistema Que é caro ainda Mas tomara que venha Com todos os carros Que vai melhorar Com relação A essas batidas De traseira E com certeza É uma segurança Que todo mundo quer Aqui é um local De difícil ultrapassagem Porque tem muita curva Então não é fácil Fazer uma ultrapassagem Aqui Alguns se arriscam Mas tem que ter segurança Aqui dá pra ir Ultrapassagem Ultrapassagem com segurança Bem rápida Que a gente Sabe que não tem Risco Nenhum Rodovia larga Um acostamento Excelente E sem buracos A estrada A estrada sempre traz Imagens Bem interessantes E essa região Aqui de Iraussuba É mais ainda Essas montanhas De pedras Essas pedreiras Muito bonitas Tá de longe a câmara Não dá pra vocês Verem bem legal Um pouco distante Vou puxar mais um zoom Aqui Foi demais Vamos vendo aqui Essa região Bem bonita Iraussuba No estado Do Ceará Uma montanha Logo aí na frente Aqui é duas faixas Mas aqui já termina E tem visão Pra que possamos Ultrapassar Está aí as carretas Da Sebrasa Que eu falava São muitas Delas E elas são longas E aí faz uma Fila enorme Quando é num trecho De muita curva Aí a gente fica Puxando fila Atrás delas Aí E essas carretas São 24 horas Puxando minério Puxando minério aí Pra sobrar O Fortaleza Virar o Suba Logo aí na frente Lixa rodoviária federal Logo aí Na esquerda aqui É a cidade De Iraussu A terra do poeta Luizinho Grande poeta Olha só Ela já freou aqui Acendeu os faróis E freou E aqui agora Não tem Não tem como Ultrapassar Nesse trecho Até A saída De Iraussu Aqui são 50 quilômetros Muita gente Muita gente Tá sendo multado Tá sinalizado Mas as pessoas Vêm Já No automático Na mente Automática Ali Passa com 60 Isso foi mudado Isso foi mudado Há pouco tempo Não vem ninguém Tá muito longe Mas não podemos Ultrapassar Porque a gente Pode ser pego Nenhuma multa E essa multa É cara Aqui tá na época Das atas Né Em algum lugar É ata Aqui por exemplo Se chama ata Na minha região É pinha E tem outras regiões Que tem outro nome Aí Então tá na época E muitas pessoas Vendendo pinha Ou ata Como queira Chamar Aqui do lado No acostamento Da estrada A camarada Vai parar Se ele vai parar Vamos embora Então a placa ali De 60 Mas É 50 quilômetros Ou então Voltaram Colocaram 60 Não tô entendendo Mas eu passei aqui Tem 15 dias Tava tudo 50 quilômetros Aí confunde a cabeça Do condutor Né Vamos pegar mais Algumas imagens Legais Aqui Da Esses montes De Iraussuba Dessas serras Bem bonita Eu vou finalizar Esse vídeo Pra não ficar Muito grande Grande abraço A todos Se você gostou Desse conteúdo Deixa o like Porque o like É quem Nos ajuda A fazer vídeo Se você Assistir Esse vídeo E gostou Deixa o like Grande abraço A todos Tudo é bom Tchau 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 Obrigado.